ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Atropelamento, o homem fica gravemente ferido depois de ser atropelado em faixa de pedestre na zona centro-sul da capital. Cheia do Rio Negro, ruas alagadas no centro de Manaus prejudicam trânsito e comércio. Em reforma, terminal de ônibus da Cachoeirinha está fechado e passageiros ainda não sabem como fazer a integração. Cidadania, governo entrega mais de 2 mil títulos de terra em seis bairros da zona norte. Casamenteiros, centenas de pessoas participam da tradicional benção dos pães no dia de Santo Antônio. Futebol, nacional e princesa se enfrentam na Arena da Amazônia no primeiro jogo da final do Amazonense. E na Zona Leste tem Agora é Festa. Milhares de pessoas são esperadas em mais uma edição do evento que reúne atrações musicais e muita diversão na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, um homem foi atropelado em uma faixa de pedestre na Avenida Boulevard, zona centro-sul da capital. O acidente foi por volta das 8 horas da manhã. Geraldo Lúcio de Araújo foi atropelado enquanto atravessava pela faixa de pedestre. O impacto foi tão forte que, segundo testemunhas, o homem foi arremessado a quase 10 metros. Um vídeo de celular mostra o momento em que a vítima foi atendida pelo SAMU. Ainda de acordo com testemunhas, o condutor do veículo, José Souza Ponte, de 65 anos, avançou o sinal vermelho. Ele não quis gravar com a nossa equipe e foi conduzido pela PM para prestar esclarecimento no primeiro distrito policial, na zona centro-sul. O trânsito ficou congestionado e o Manaus Trans só chegou ao local uma hora depois. Nós vamos aguardar a perícia criminalista para averiguar a situação aqui, que nós chegamos após o acidente. Geraldo sofreu ferimentos graves e foi atendido ainda no local. Depois foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ele teve traumatismo crâniano, perda de massa cefálica e fratura na bacia. O estado dele é considerado gravíssimo. E olha como se não bastasse agora à tarde uma mulher que estava em uma moto foi atropelada por um carro de passeio no mutirão, zona norte da cidade. Silmara Duarte, de 39 anos, foi parar debaixo do veículo. Ela recebeu atendimento do SAMU no local e foi encaminhada para o Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. Silmara quebrou as pernas. O motorista do carro estava com uma mulher e os dois prestaram socorro à vítima. Hoje o governo entregou mais de 2 mil títulos definitivos de terra na zona norte de Manaus. Depois de 15 anos, dona Raimunda esbanja a felicidade de quem agora pode ser chamada de proprietária. A sensação é maravilhosa. É maravilhosa, sem explicação. Ela é uma das mais de 2 mil pessoas beneficiadas com a entrega de títulos definitivos em seis bairros da zona norte da capital. É ótimo essa oportunidade de entregar esse título. A gente estava esperando e graças a Deus tudo vai estar organizado, né? A titulação faz parte de um conjunto de metas da política fundiária estadual. Representa tranquilidade e paz para as famílias, que a partir desse momento tem uma propriedade que é sua, que pode passar de pai para filho. Representa que essa família agora poderá acessar o crédito com muito mais facilidade, porque tem o título da terra. Por outro lado, poderá também melhorar a sua casa, porque pode tirar licenças, porque o título é seu. Segundo o secretário de políticas fundiárias, até o fim do ano, mais 10 mil títulos definitivos devem ser entregues em toda Manaus. Nós vamos fazer agora uma entrega na Compensa, na Zona Oeste, e depois vamos voltar aqui para a Zona Norte, porque ainda tem alguns bairros daqui da comunidade que ninguém entregou ainda. Fora isso, a gente tem alguns bairros que estão na Centro-Sul, e então até o final do ano, dezembro, a gente pode ter em torno de 10 mil títulos entregues. A entrega de hoje se concentrou nesta escola pública da Cidade Nova. Por toda manhã, longas filas se formaram. Este ano, outros mil títulos de propriedade rural também foram entregues em municípios do interior. Agora vamos falar de cheia, porque não é só no interior que existe muito sofrimento por conta da enchente. Aqui na capital, várias ruas estão alagadas. Isso prejudica moradores e principalmente o comércio. Comerciantes e moradores estão cada dia mais preocupados. Seu Altair trabalha há 12 anos com estivas na Rua dos Barés, no centro da capital. Aqui a ponte ficou pequena para tanta água. Às vezes caíram bastante, uma faixa de uns 30, 40%. E o que está hoje sustentando um pouco aqui a gente são os clientes fiéis, vamos dizer assim, né? Os clientes que nós já temos feito daqui há logo dos 18 anos que nós estamos aqui. A rua ao lado Barão de São Domingos não é diferente. Aqui a água tomou conta do estacionamento. O jeito é enfrentar a si mesmo. Está difícil. Além do cheiro, que é insuportável, né? Está tudo cheio. É horrível. Todo ano é isso. Nos bairros da Orla de Manaus, as condições das ruas estão da mesma forma. A rua Oswaldo Cruz, na Glória, há uma semana a água já invadiu o local. E o lixo tomou conta do espaço. E a questão do lixo aqui atrás, que passou quase um ano seco, e aí a prefeitura nem a empresa Andrade Gutierre veio fazer a limpeza do lixo. Agora o lixo boiou todo e está encostado aqui atrás de casa. Esse pescador tem tido prejuízos. As vendas caíram muito, né? Porque não tem passagem, caíram todas as vendas aqui. Aí é uma difícil situação da gente. No retorno do Parque dos Bilhares, na Constantino Nery, não se vê mais rua, só água. Para evitar mais transtornos, a Semife trabalha no local. O material utilizado aqui é cimento e barro. É com isso que eles vedam a caixa coletora por onde está vindo toda essa água. Nós estamos fazendo uns drenos que vai ajudar no escoamento da água, caso uma chuva, levando em consideração que aqui é uma parte mais baixa. E aí nós estamos com os caminhões que vão ficar todo o tempo policiando aqui o local para toda vez que haver uma chuva, a gente fazer a secagem da água. O Rio Negro sobe dois centímetros por dia. Nesta sexta-feira, a cota ficou em 29 metros e 57 centímetros. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Novo Airão, Itacoatiara e Boa Vista do Ramos, o tempo vai ser encoberto, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Daqui a pouco, os detalhes do primeiro jogo da final do Amazonense entre Nacional e Princesa dos Solimões na Arena da Amazônia. E ainda, o arraial da melhor idade, você vai ver como foi a festa dos idosos no Centro de Convivência da Família na Zona Oeste. E aí E aí E aí E aí Obrigado.